Olá importador, bom dia, tudo bem? Boa tarde, na verdade hoje é dia 3 de setembro e nós estamos aqui para fazer mais um vídeo informativo ou educacional para você sobre hoje nós vamos falar sobre as melhores datas para comprar nos Estados Unidos gente, se você é um importador ou você está querendo começar a importar a partir dos Estados Unidos saiba que existem umas datas comemorativas, feriados, melhor dizendo, aqui nos Estados Unidos são as melhores datas para se comprar aqui nos Estados Unidos por quê? Porque nessas datas ou nesses feriados prolongados que geralmente acontecem nos finais de semana os Estados Unidos compactaram os feriados, alguns deles, e sempre acoplam esses feriados para que junte com o final de semana, geralmente numa segunda-feira ou numa sexta-feira então, nesses feriados você encontra descontos de até 80%, eu falei 80% em algumas lojas e nesse final de semana, 2, 3, 4 e 5 de setembro de 2022, estamos vivendo o Labor Day é um dos excelentes feriados para você comprar com desconto então, se você está aí, meu amigo, querendo fazer algumas compras aqui nos Estados Unidos e ainda não achou as fontes? Aqui no canal Goods & Thanks, nós trazemos essas informações para você sempre atualizadas e hoje eu vou mostrar aqui alguns exemplos dessas compras que você pode conseguir com bastante desconto, tá? De qualquer forma, eu quero dizer que não perca a oportunidade de comprar e usar os serviços de redirecionamento do Goods & Thanks nós temos aqui o nosso redirecionamento para você, você faz sua compra lá na sua loja usa o nosso endereço para enviar a sua compra para ser redirecionada para você aí no Brasil por quê? Porque as lojas onde você compra online não enviam o produto para você no Brasil você precisa de um redirecionador e somos nós aqui na Goods & Thanks, teremos o prazer de assistir você nas suas compras mas também armazenar o seu produto comprado e redirecionar para você, tá bom? vai nas nossas redes sociais aí, Goods & Thanks, você vai ver você vai ver aí o nome do nosso negócio no final desse vídeo onde tem o endereço nosso e tem o nome da nossa empresa também sim, então nós vamos levar você aqui para mostrar alguns locais rapidinho, né? onde você pode fazer essas compras por exemplo, hoje eu vou entrar na loja Macy's aliás, eu vou já ligar ela aqui com você nós vamos nos conectar aqui com a loja Macy's, olha só nesse Labor Day, até 60% então você tem produto, o que você quer comprar? vamos dizer aqui, escolher uma coisa aqui para mulheres, né? eu sempre relaciono, eu falo isso nos meus vídeos, quando eu falo de Macy's eu relaciono a loja Macy's às mulheres as mulheres podem fazer a festa na Macy's, tá? vamos aqui, produtos de beleza, por exemplo vamos ver aqui, ou skin care, tudo para a pele um exemplo para você ter noção de quanto custa esses produtos e os descontos eu vou botar aqui é melhor, olha gente não sei porquê, mas está demorando a subir a página deixa eu entrar aqui no que está para, como nós estamos falando de promoção vamos entrar aqui em tudo que está em promoção aqui no céu aqui nós vamos, ok, mulheres é melhor assim, senão o vídeo fica muito longo e nós não temos só para você ter uma boa noção aqui, olha, produto batons da Macy, Macy's Mate Labstack de 21 dólares por 16,80 um bom desconto essas jaquetas aqui de 135, para homem já, né? tem várias cores, ó o batom também tem várias cores, veja aí mas essa jaqueta aqui, de 135 por 50 dólares esses brincos, olha que legal 281 dólares é o preço normal dele olha aqui, 20% de desconto tá? tá 225 vamos lá, mais descontos mais descontos tudo que você vai ver aqui nessa página está sobre desconto não é necessariamente o que você quer comprar mas tudo bem aqui, como é que você vai encontrar os descontos, gente? você vê aqui, ó nesse final de semana digamos que você queira ir comprar esse final de semana na Macy's gente eu não estou ganhando nada para falar da Macy's para você eu estou falando da Macy's para você porque eu estou aqui fazendo um vídeo sobre eu estou falando das melhores datas para comprar nos Estados Unidos são as datas de feriado e esse feriado de Labor Day do início de setembro de 2022 é um desses momentos que você pode aproveitar para fazer as suas compras você não pode perder essas oportunidades se você quer comprar aqui nos Estados Unidos então nós entramos aqui vamos escolher então aqui, ó Sell tá? voltar lá e vamos escolher aqui mais um produto aqui que você queira comprar relógios vamos olhar os relógios então da Macy's relógios da MicroCore é muito procurado por brasileiros também olha aí relógio de 195 por 17 relógio da quem é esse aqui? Coach de 125 por 75 os relógios não estou achando muito bonito não mas isso não quer dizer nada isso não é quem vai comprar é você se você acha bonito você compra relógio Bulova 250 por 50% de desconto gente é muito desconto olha só tá? alguns departamentos que vocês olha só 290 por 174 que marca que é esse? esse aqui é um versus Versace é um Bulova 315 por 267 vou voltar lá pra gente não esticar muito aqui só nos relógios vamos procurar outro produto aqui com desconto Cells e aqui eu vou comprar para os garotos será? para os garotos vamos comprar para os meninos o que é que tem aí de desconto? olha as camisinhas aí olha só da Adidas de 45 por 33 é mas a página demora um pouquinho a subir total então fica aí meio difícil você navegar nela tênis da Adidas roupas da Adidas de 35 por 26 que marato olha camisa de 7 dólares olha só as camisetas de 7 dólares cara camisas da Adidas 15 dólares bons descontos olha aqui conjuntinho assim para bebê né da cara cara também você pode ir na loja diretamente mas olha aqui na Mace elas vendem produto por 10 dólares seria a calça e o conjunto será que é isso? boys baby boys two pieces as duas pecinhas aqui por apenas 10 dólares nossa é muito barato né vamos ver mais aqui essa calça jeans aqui por 17 dólares 20% de desconto aqui está dando 20% 20% as roupas parecem que estão dando 20% de desconto né legal vamos ver outro só para você ter a noção né vamos ver outro produto aqui em sales em promoção men shoes os caras aí os grandões os marmanjos quer comprar sapato? vamos ver aqui isso é só um exemplo tá gente sapato da Nike de 70 dólares por 55 esse sapato aqui da Kolihan essa aqui é uma marca boa cara não gostei do sapato em si não mas a marca é boa 200 por 150 ó sapato só assim ó sapato é no Brasil né cara sapato é no Brasil mas isso aqui está barato ó da Alfani deve ser italiano 42 dólares agora os tênis sim os tênis aqui vale a pena tênis de 35 75 por 37 50% de desconto da Ralph Lauren olha que maravilha olha só 70 50% de desconto tênis da Nike com desconto aqui acho que é 10% não sei tênis aí da faixa de 50 não está muito bonito não mas de repente você gosta tem tênis da Nike aqui por 130 dólares 50% de desconto olha que legal outro aqui esse aqui o desconto não é tanto tem umas coisas feias aí não sei de onde vem 70 dólares bom agora esses tênis aqui é legal né cara 120 por 89 esse aqui também eu gosto olha só esse aqui é da Tommy Hilfiger 53 dólares bonito esse aqui esse aqui é legal Tommy Hilfiger você quer comprar o Tommy Hilfiger e enviar para o endereço da Goods & Think para que redirecione para você aí no Brasil legal cara tênis da Fila também olha cara 28 dólares 28 dólares apenas o Tommy o tênis da Fila tênis da Nike 65 dólares e por aí vai gente isso aqui é uma das ideias que você pode utilizar para fazer suas compras de feriados os feriados americanos são os melhores momentos para se comprar vamos aqui mais uma vez em vamos comprar então brinquedos e olha que eu estou indo só numa loja que é a loja da da Macy's não estou dizendo para você comprar na loja da Macy's você pode ir em qualquer loja durante esses feriados longos feriados prolongados que você vai comprar produtos até com 80% de desconto a Macy's nesse feriado de Labor Day está dando desconto de apenas de entre 25 e 60% não é apenas é muita coisa mas tem loja que você vai comprar com desconto de até 80% deixa eu ver se eu entro aqui rapidinho na Victoria's Secret Victoria's Secret rapidinho porque deve ter alguma coisa aí em promoção calcinhas 4 por 24 dólares ou 7 por 35 dólares olha aí que legal os biquíni e as calcinhas não a mulher americana usa os calçolão que é a coisa mais horrível não é horrível mas é muito grande eu quero eu quero acessórios femininos tipo beleza produtos de beleza não quero biquínis isso aqui deve ser bom para Jalibutian Sleepy Swim no 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 beauty ok vamos ver se a gente consegue alguns produtos de beleza aqui vamos ver os descontos que está chegando aí o desconto para os produtos da Victoria's Secret tem alguma coisa em promoção deve ter mas não está mostrando muito bem parece que aqui Trendy Now que está em vaga o que o povo está querendo aqui isso aqui é lipstick eu acho mini body mist fragrâncias de 19 ou 5 dessas aqui por 38 dólares leva 5 desse aqui um só custa 19 mas se você quiser comprar 5 vai custar 38 dólares isso aqui para revender deve ser uma maravilha 5 por 38 dólares o que tem mais aí tá aí gente esses produtos de beleza aí eu só passei aqui porque talvez fosse encontrar alguma coisa mas parece que não então meu amigo minha amiga você que está aí olha feriado de Labor Day nos Estados Unidos até segunda-feira dia 5 até segunda-feira dia 5 de setembro você pode comprar produtos com desconto de até 80% aqui nos Estados Unidos estou falando do ano de 2022 ainda esse final de semana hoje é sábado nós temos aí o resto do sábado domingo e segunda-feira para você fazer suas compras com grandes descontos como você vai fazer isso entra no site compra ou nos procura aqui na Goods and Tanks nós podemos assistir você com as suas compras ou se você comprar quiser utilizar os nossos serviços de redirecionamento faz isso envia os produtos para nós aqui no nosso endereço como você vai fazer isso entre em contato nós temos aí o grupo de assistência ao cliente Goods and Tanks no WhatsApp está aí abaixo desse vídeo tem um link para você entrar no nosso grupo valeu isso aqui é só uma pequena dica para você fazer suas compras com descontos de até 80% nos feriados americanos valeu até o próximo vídeo tchau